E aí galera, aqui eu sou o João Fernando trazendo mais um vídeo pra vocês aqui junto com meu primo Biel Falei Biel Oi gente Pessoal, deixa o like no vídeo E tem a terceira caixa secreta no mundo Eita Vem criança Primeiro vocês vão ter que ter um parrape Pra poder subir lá em cima do robôzão Tá lá em cima Tá aí né Biel Cadê eu vou pra um lado diferente Eu vou pra um lado e você vai Eita, cai É melhor eu pegar uma coisinha Pessoal Aguardem Menino, tu é rápido Eu sou mesmo é Tu é o melhor vi Isso que é um negócio bom Ponto Tchau Agora vamos pegar pra ver o que vem pra mim Carrega Carregando, carregando, carregando Pronto pessoal Ah, mais um negócio de decoração pra casa Tchau pessoal Tchau pessoal Deixa o like Antes de tudo Antes de terminar esse vídeo Eu vou fazer uma coisa Deixa o like Se inscreve no canal Porque esses vídeos Porque ajuda Um pouquinho de trabalho Não é Biel? Muito trabalho Então Deixa o like Até Até meu primo Se inscreve Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau Tchau